Fala querido empreendedor, tudo bem com você? Se você é aberto a oportunidades, eu vou te trazer uma oportunidade sobre criar sua agência de uma pessoa só com chatbots, com inteligência artificial, direto no WhatsApp do teu cliente. Por exemplo, eu tenho uma oportunidade aqui de que quem fizer esse negócio de forma profissional e quer beber água limpa, a gente sabe que a inteligência artificial, menos de dois anos, todas as empresas que não tiver inteligência artificial ela vai ficar para trás. Ganhe de 5 a 7 mil por mês em sua cidade com atendentes virtuais, no WhatsApp com inteligência artificial. Essa é a proposta que eu tenho para você. Se você é empreendedor, visionário, uma pessoa que gosta de negócios, essa oportunidade vai ser um diferencial ou no teu portfólio de serviços ou se você não tem um negócio. Mas eu quero apresentar quatro nichos que precisa do chatbot de forma humanizada. Não é aquela coisa de digite um para isso, digite dois para aquilo. Não. Eu estou falando de um chatbot que chama a pessoa pelo nome, que dá as orientações, tira dúvidas, manda vídeo, manda foto, fala em áudio, recebe o áudio, ele escuta e automaticamente responde ao seu cliente de forma humanizada. É um chatbot inteligente ou chatbot com inteligência artificial que realmente faz a diferença em todo o negócio. E se o teu negócio ou o negócio que eu vou apresentar aqui ele não tiver, você está perdendo dinheiro. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer é que a plataforma que nós temos a oferecer para você, ela é certificada pela meta. Nós colocamos ali um número de WhatsApp oficial e não tem custos para quem recebe a mensagem, para quem é passivo. Recebe a mensagem, ele não tem custos ou se você quiser usar com QR Code através da ZAPI, a nossa plataforma também tem. Ela tem disponível onde você pode escanear e automaticamente tem alguns riscos, mas se você não fizer disparos e usar esse número só para receber, beleza. Pode assim fazer, tá? Temos o QR Code e a meta API 100% oficial. Você pode fazer com que o negócio do teu cliente se acelere. Eu vou te apresentar aqui as quatro profissões, os quatro negócios que precisa de um chatbot como esse. E já temos ele pronto para entregar a você que quer revender esse chatbot e ganhar 100% do lucro, tá? Quando você faz a aquisição do projeto, você tem 100% de lucro nas suas vendas. Na sua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta venda, apenas nossa equipe vai fazer para você o chatbot, te entregar, entregar para o teu cliente. E você não precisa de escritório, não precisa de nada que venha a ter gasto, só precisa do teu aparelho celular para fazer a apresentação para o teu cliente, né? Com certeza, se você tem o WhatsApp ali, você só entrar no bot, no agente de IA e conversar com ele e ele vai trazer ali o atendimento personalizado. Eu vou te apresentar quatro profissões ou quatro negócios que precisa desse chatbot. Então vamos lá. O crescimento e engajamento, quando você tem um bot que responde diferente de um humano, chega das empresas ficar para atender o cliente depois. Porque muitas vezes o cliente, quando a gente perde, esse cliente, ele poderia dar um lucro à empresa ou ao negócio. E muitas vezes, em horário não comercial, não foi respondido, acaba perdendo aquela venda. Muitas vezes acontece isso e ele vai para um concorrente. Então, o que eu tenho a oferecer aqui dentro dessa plataforma da AppSell, é que dentro do chatbot com inteligência artificial, você gera mais leads, vai persuadir o seu cliente, gera mais vendas, integra esse cliente ao seu serviço, ao teu produto, ajuda ali a proporcionar aos seus clientes uma experiência excepcional com as mensagens. Não é aquela coisa, repito, de digite um para isso, digite dois para aquilo. Não, é uma coisa humanizada que chama até o nome do cliente na própria conversa. Você recebe áudios, envia mensagens, imagens, vídeos, entre outras coisas. Você pode enviar para o teu cliente. É perfeito para quem faz anúncio. É perfeito. Você tem todo o potencial, principalmente quando usa API oficial. Você tem todo o potencial de vendas através do chatbot, nas conversas. Você cativa ali o seu cliente, enquanto aproveita o menor custo por clique e também ganha tempo. Você faz com que o teu cliente realmente interaja e traga aquele lead qualificado para aquele lojista ou para aquele negócio. Fica aí que eu vou te apresentar aqui o primeiro segmento que nós podemos vender um chatbot. E eles precisam muito. Anísio, qual é? É vendedores de moto ou lojas de moto. Seja Honda, seja Yamaha, seja qualquer outra marca, outra marca de venda de motos. Quantos vendedores não tem no mercado da Honda, da Yamaha, ou vendedores autônomos que precisam de um chatbot com um agente de ar que é capaz de conversar com o seu cliente e qualificá-lo no pré-atendimento, apresentando os modelos de motos disponíveis no estoque, fazendo com que uma interação fluida e humanizada, tirando as dúvidas referentes a compra, financiamento de motos. E tudo isso acontece através dessa interação. Muitas vezes o vendedor de moto está almoçando, não pode atender, acaba perdendo aquele lead. Muitas vezes acontece. Enquanto aquele vendedor ou lojista está fazendo outras atividades, ou o funcionário foi ao banheiro, ou não está em um horário expediente, o atendimento fica funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo a interação de domingo a domingo, sem pedir hora extra, sem precisar pagar hora extra, entre outras coisas que um funcionário humano pode cobrar. Muitas vezes fica doente, mas através da ferramenta da IA, com agentes de IA, esse bot está pronto para você pegar ele, depois que adquire o projeto conosco, e vender ao teu cliente. E 100% de lucro seu está pronto. O teu cliente, o teu prospecto apenas só vai pagar a plataforma, que é um custo bem pequeno, você não vai ficar responsável por isso, ele vai pagar um custo bem pequeno, e o teu cliente também vai pagar, como se fosse um crédito de telefone. Você vai lá para falar com alguém, ou coloca um plano, ou crédito no celular. Então o agente de IA, ele precisa usar o chat GPT para responder os seus clientes, e é muito barato isso para o teu cliente, muito barato. E você pode ter aí, já pensou você ganhar um salário mínimo com um agente de IA com o teu cliente? E se você quiser cobrar uma recorrência dele, você cobra? Já pensou isso? Então isso é muito bom. Outro que já está pronto para a venda de carros, perfeito para vendedores e lojas de carro. Isso mesmo, perfeito para esses vendedores, porque é um chatbot capaz de apresentar todas as informações da agência de veículos, como modelos de carro, marcas de carro, financiamento, se não financia, o que é que precisa, dúvidas frequentes sobre o veículo. É um chatbot humanizado, personalizado, melhor dizendo. Então é uma secretária de atendimento humanizado, eu considero assim. Ele vende, ele entrega as respostas, e é para o vendedor ou para o lojista. Então esse aqui, ele realmente apresenta fotos, você manda áudio, ele escuta o áudio, responde de forma fluida. É uma coisa sensacional. Tem integração, a gente faz a integração dele com API externas. Ele fica bem redondo, está bem redondo. E você comprando a plataforma conosco, você comprando o projeto conosco, você tem o primeiro chatbot, que a gente já libera. Depois libera mais outro, vai liberando, para até você ter os quatro chatbots como portfólio para você vender o teu cliente. A nossa agência, por trás da nossa equipe, ela vai trabalhar para você, sem você colocar força nenhuma, só na venda com o teu cliente. Você só vai se preocupar em correr com a venda, e nós fazemos todos os demais processos, tá bom? E é muito fantástico isso, você vai ter uma equipe trabalhando para você, sem você precisar de contratar escritório, de comprar móveis, não, nada disso. Nós fazemos para você, você só vai até o teu cliente e por trás tem uma equipe que te apoia. Outro chatbot que está pronto é o de venda de celulares, aquele lojista de celular que quer vender aparelhos e quer responder as principais dúvidas dos clientes que interagem com ele, quando ele faz um anúncio, ou quando vem pelo Instagram, ou pelo Facebook, aí vai para o WhatsApp e você quer conversar com o cliente. Em vez de os teus funcionários deixar de atender no balcão para atender o celular, a agente de ar vai atender tudo que vem pelo celular e vai colocar os leads quentes ali para você, tá? É um agente capaz de conversar com o seu cliente apresentando modelos de celulares que tem disponível na loja, mostra ao cliente outros itens como capinhas, películas, cartão de memória, suporte para celular, carregadores e etc. O cliente fica informado dos preços, o atendimento é humanizado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O outro chatbot é o chatbot para loja de móveis. É ótimo para vendedores de loja, né? Ele apresenta todos os móveis da loja e entre outras, como os demais chatbots. É um chatbot a mais dentro do teu portfólio para você atender de forma humanizada. É um chatbot personalizado, humanizado e para vendedores de loja é sensacional. Construímos um assistente de ar que lê, vê, ouve, fala, lidando com clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana no piloto automático. Conversas que soam com pessoas e não robô, repito, não é aquela coisa, digite 1 para isso, digite 2 para aquilo. É inteligente, tá? É 24 horas por dia e economiza até em funcionário. Na verdade, o agente, ele é um funcionário virtual, né? Você também recebe um dashboard para chat ao vivo, o cliente, ele pode interagir ali no chat ao vivo. Ou no próprio celular, quando ele escolhe o plano de QR Code, né? Então, é indiferente, né? Ele pode atender ou não no celular. Mantenha resultados mais rápidos com o WhatsApp. Dê o pontapé inicial no marketing de venda, não perca a venda, tá? Você, com esse chatbot, você vai vender, engajar e atender de forma humanizada. Você atende em um único número, é fenomenal. Todos os recursos modernos para impulsionar o seu negócio, com sucesso, nós temos. E eu estou aqui, sou especialista em automações. E eu estou para te auxiliar da melhor forma possível dentro desse processo. Então, eu quero trazer aqui para você, que você crie aí na tua cidade uma agência de chatbots. Uma agência que atende a... Olha aí a oportunidade, gente. A oportunidade gigantesca para você atender na tua cidade e fora da tua cidade. Você pode atender aí pessoas que vendem motos, vendedores de motos, da Honda, Yamaha, vendedores de carro, Fiat, Volkswagen, o que seja. Hyundai. Você vai atender aí lojistas de celulares, né? Quantas lojas de celular tem na tua cidade? Muita gente. Loja de imóveis. Quantas tem na tua cidade? Que não tem ainda o chatbot, né? Que não tem ainda um atendente virtual. Você precisa colocar esse atendente para trabalhar para o teu cliente. E você montar um negócio aí com recorrência. Com recorrência mensal. A nossa equipe vai trabalhar para você. A nossa equipe vai fazer para você. E você ganhar 100% de lucro na revenda dos teus serviços. Então, isso é fenomenal. Deixamos tudo pronto para o teu cliente. Você adquire, faz a venda, recebe o valor e a gente prepara para você. Tá certo? Então, é isso que eu queria trazer para você aqui. Essas informações. E espero que você tenha entendido a oportunidade. Eu vou fazer outros vídeos sobre o negócio. E estamos juntos para atender você da melhor forma possível. E fazer negócio através da inteligência artificial. Forte abraço. Se inscreva no canal. Comente e compartilhe. E até o próximo vídeo.